Maurício, seja bem-vindo. Obrigado, pastor. Muito obrigado pela sua presença aqui, muito importante. Um assunto relevante, importante, porque eu considero que todos... Essa pode ser uma afirmação geral, todos são líderes? Ou todos têm potencial para serem líderes? Pastor, essa é uma boa pergunta. Isso posso responder com uma pesquisa recente da Fundação Dom Cabral, que é aqui, inclusive, em Belo Horizonte, aqui perto, onde ela diz da seguinte forma, seja líder ou não, a liderança pode ser desenvolvida. Ela tem uma pesquisa com mais de 240 gestores dentro de 180 empresas, na qual ela identificou que as pessoas podem, sim, ser desenvolvidas. Elas podem, sim, desenvolver a liderança no ambiente que ela está. Ou seja, a liderança é algo que, dependendo da função que se exerce, ela pode ser trabalhada. Com certeza, com certeza. Até a proposta é um grande desafio na atualidade. Agora, como o senhor mesmo estava citando, a questão das redes sociais, as pessoas estão tendo mais informações. E, obviamente, estão vendo outras coisas que antes não viam. Se nós olharmos para os últimos 20 anos atrás, não falava-se tanto sobre liderança. As pessoas eram promovidas pela sua eficácia, na sua atuação no seu ambiente. E, com base nisso, os seus gestores observavam a sua postura, a sua atitude, e diziam, esta pessoa pode conduzir outras pessoas, porque ele tem resultado. Mas os resultados eram resultados técnicos, não eram resultados comportamentais. Assim, essa pessoa passa a ser o líder. Aí, ele começa a ter problemas comportamentais, porque agora ele tem que conduzir gente, pessoas. E aí, ele se torna um péssimo líder e a empresa perde um bom profissional. É uma, vamos dizer assim, é uma arte você interagir e lidar com isso. Porque nem sempre a pessoa que é uma excelente, um excelente profissional que cumpre as suas tarefas, será um bom líder. Um líder seria, na verdade, um profissional completo, para aprender a lidar com gestão de pessoas, gestão do conhecimento, planejamento, tudo isso envolvido. Vamos falar assim, o líder é uma função ou é uma nomenclatura que envolve um conjunto de habilidades para que ele desenvolva uma tarefa ou lidere uma equipe. Perfeito. Vou falar um pouquinho dessa história de liderança. Se nós observarmos hoje, tem vários programas de liderança, fala-se muito sobre liderança, Mas quem foi que mais pesquisou sobre liderança foi um americano chamado Napoleon Hill. Um jovem recém-formado em jornalismo. Este jovem, ele simplesmente foi convencido por um magnata do aço, chamado Andrew Carnegie, a pesquisar as 500 maiores fortunas americanas. E ali ele tirou, ele tirou o supra-sumo. Aí as pessoas perguntam, aquelas pessoas daquela época, elas tinham todas as competências? Não. Mas elas contratavam pessoas para acabar agregando para dentro das competências. Vamos dizer o próprio Andrew Carnegie, o magnata do aço, que tinha muita facilidade na liderança, na motivação, mas tinha muito pouca habilidade no comando. Ele contratou alguém para comandar, porque ele não comandava. Ele fazia parte de relações públicas, influenciar. Então é importante reconhecer isso, né? Sim, com certeza. Se a pessoa não pode contratar, ele tem que fazer o quê? Então ele tem que se aperfeiçoar. Não é isso? Aí a gente entra, tem algo que eu quero falar, que você tem uma formação, você é administrador de empresas, pós-graduado em marketing, terapeuta comportamental, especialista em neurolinguística, formado recentemente pela liderança global da Universidade da Califórnia. Perfeito. E você é um instrutor do Mastermind. O Mastermind, ele é uma proposta para formar uma pessoa. Ele trabalha capacidades na vida da pessoa, ele potencializa capacidades que ela não desenvolveu ainda. Que bom que você me pergunta sobre isso. Potencial. O que é potência? Força, energia. Sem direção, não gera resultado nenhum. Tem um todo, eu acredito, não é fazendo propaganda, não vou citar o fabricante, mas tem um fabricante que diz assim, potência sem controle não é nada. Perfeito. Vamos pegar essa analogia e trazer para dentro do mundo dos negócios, para dentro do lar e etc, para dentro da igreja. A pessoa tem muita energia, então ela tem potência. Agora ela tem que buscar competências. E aí muitos buscam competências técnicas, se formam, vão até a faculdade, fazem pós-graduação, às vezes até mestrado, alguns até doutorado, mas não conseguem o resultado. Por quê? Porque faltam as competências comportamentais. Essas competências comportamentais, eu tenho uma esposa que fez, tenho uma esposa, né? A minha esposa fez o Mastermind e é interessante que ela trabalhou bem algumas habilidades. Perfeito. E algumas habilidades das quais ela desenvolveu, é visível hoje ela tomar decisões que antigamente ela não tomava. Você fala, onde você aprendeu isso? Ou seja, pode ser alguma coisa que ela já conseguiria fazer, mas hoje ela consegue tomar decisões com habilidades desenvolvidas em um curso. Perfeito. E aí vem uma história muito antiga, né? O líder nasce líder ou ele pode ser formado líder? No caso dela, ela foi em um curso de 12 semanas, se eu não me engano, formada por uma habilidade que hoje ajuda muito na vida cotidiana dela. Com certeza. Então isso pode ser trabalhado. Desde que a pessoa também se abra para isso, né Maurício? Ela precisa querer. Se tem uma coisa que nós, ou a única coisa que nós temos, que nós temos, falando de forma eclesiástica, a única coisa que nós temos é a escolha. As demais coisas são todas de Deus. Não é verdade? Quando nós vamos daqui para algum outro lugar, vamos para a glória, o que vai acontecer? A única coisa que nós temos é a escolha. Amá-lo ou não amá-lo, fazer as coisas certas ou as coisas erradas, é a escolha. E de fato a pessoa precisa querer. Se ela não querer, ela pode até passar por dentro do programa e ela não vai se desenvolver. Só um exemplo. Muitas vezes algumas organizações, elas contratam o programa Mastermind para fazer um programa em company. Então, olha, quanto fica, fica X, ok, vamos colocar 30 pessoas. Antes de você fechar o contrato conosco, você não nos permite fazer uma apresentação para os participantes? Mas por quê? Porque eles precisam querer, eles precisam desejar. Porque senão o teu dinheiro vai ser jogado fora, ele vai por obrigação, não vai por desejo. Ele simplesmente vai jogar o dinheiro fora. É aquela massa que o barato sai caro ou o que é de graça as pessoas não valorizam. E é fato, é fato. Treinamentos que a empresa pagou 100%, o cara vai e fica sentado lá esperando nós, não vejo a hora de acabar. No final, ele olha, puxa, perdi uma grande oportunidade. Porque vai caindo as fichas, né? Lá no final, quando termina a sessão 12, ele olha e diz, puxa vida. Em cada processo, a decisão pessoal é importantíssima para uma mudança. Sim, 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 sim. A gente, inclusive, na sessão de número 3, onde a pessoa assume, começa a assumir compromissos e ele vai ter que apresentar resultado dentro da sala de aula, a gente fala, decisão é tua. Decisão é sua. A maior de todas, vamos dizer assim, a maior de todos os benefícios que nós podemos ter, a consciência da responsabilidade de que sucesso ou fracasso, a decisão é nossa, não é do terceiro. Podemos culpar, culpar o governo, culpar o pai, culpar a mãe, culpar a situação, mas nós temos o poder da decisão sempre. Isso é revolucionário, né, Maurício? Porque muitas pessoas não pensam assim, né? Elas sempre transferem a culpa para o outro. Isso vem até de geração em geração. O meu tataravô que fazia isso errado, por isso que eu estou sofrendo hoje. Com certeza. Inclusive, esses dias eu escutava uma participante dizendo que, no passado, ela é cristã, ela é uma pessoa que é muito chegada à família, como todo cristão é, de fato. Só que a família, se a gente tentar fazer papel de Deus na vida da família, a família não se desenvolve, a família não cresce, e ela fazia isso. Quando ela fez o programa Mastermind, ela aprendeu a dizer não, de forma suave, de forma agradável, e aí as pessoas começaram a crescer, as pessoas começaram a se desenvolver, porque antes ela não dizia não. Ela aceitava tudo. Sim. E com isso ela não contribuía para o crescimento da sua própria casa. Sim. Agora, uma pergunta. Nós temos inúmeros pastores que estão à frente de igrejas no Brasil inteiro, até nos assistindo. Pastores podem fazer o Mastermind? É uma pergunta assim, mas como podem? Por que eu estou perguntando isso? Isso porque, em alguns casos, o pastor entende que todas as decisões ele precisa tomar, assim, diante de Deus, no contexto espiritual, e isso é uma realidade. Sim. E só que em alguns casos, estudando sobre liderança, e até um tempo que eu tive em um seminário, o que eu percebia? Que algumas pessoas sempre colocam as decisões sempre na conta de Deus. Sim. Eu comecei a perceber que Deus abençoa os nossos projetos, e ele vai dizer o sim ou não. Charles, isso não. Charles, isso sim. Aí, bora. Mas eu começo a perceber que, às vezes, a liderança eclesiástica não está acostumada com o planejamento, com apresentar, até apresentar alguma coisa a Deus, para que Deus possa falar assim, é isso mesmo, filho? Vá. É isso mesmo, filho? Não. E aí, o que eu percebo? Se isso falta, num ambiente pequeno que eu lhe dei, será que algumas igrejas hoje poderiam ser melhores no sentido de organização, ou melhores até das pessoas terem um sermão mais claro, por habilidades que esse pastor pode desenvolver? É claro que eu não quero entrar no mérito assim, ah, mas quem capacita é Deus e o homem, a letra mata, o espírito vivifica, não é isso. Mas potencializar a capacidade de um líder, e sendo um pastor um líder, isso seria importantíssimo para o ministério dele. Você tem pastores que participam do Mastermind do curso e tem esse testemunho de vida transformada? Sim, sim, tenho vários, inclusive. Eu, quando vim para a área de desenvolvimento, em 2002, quando foi praticamente, a propósito, eu aceitei Jesus por meio de uma pessoa que eu vendi o treinamento. Eu vendi o treinamento para a pessoa, terminou ali de vender, ele falou, você conhece Jesus? Eu olhei para ele e disse, que bom que você me perguntou isso, eu acredito que, morando no Brasil, para a pátria cristã, eu conheço, conheço Jesus. Aí ele parou um pouquinho e falou assim, você conhece de ler a Bíblia? Como que você conhece? Ele falou, olha, de ler a Bíblia, não. Eu nunca li a Bíblia, tentei algumas vezes, mas um livro muito cansativo, não li a Bíblia. Então, conheço, de ouvir falar. Ele falou, rapaz, posso te fazer um convite? Aí, pode. Vamos, eu congrego em uma igreja e essa igreja é uma igreja bem legal. Você iria lá? Naquele momento, pastor, sinceridade, eu falei, se eu não foi, esse cara vai parcelar o contrato. Eu vou lá para a igreja com ele. E fui para a igreja, eu ia entrar naquele, nunca tinha entrado em uma igreja evangélica. E ali Deus falou comigo que eu treinaria homens de Deus. Eu ouvi nitidamente. E eu falei, senhor, então me capacita. Potencial eu tenho, me capacita. O tempo passou, isso foi 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, eu vim para Belo Horizonte. Abrir Minas Gerais. Cheguei aqui, começamos o trabalho normal, visitando empresas, fazendo workshops, etc. Um dia um amigo falou, olha, você me leva ali em uma igreja aqui da região, que é muito conhecida, eu conheci o pastor lá em Camboriú. Ele falou, querido, posso te levar, mas o que te impede de ir lá? Eu gostaria de ir com você, você é pastor, você faria isso? Perfeitamente, faço. E fomos para essa igreja. Ao chegar na igreja, eu tirei meu cartão, entreguei meu cartão para me apresentar. Meu nome é Maurício, meu telefone está aqui. O pastor pegou e falou, olha, o que é isso? O que é isso? Eu falei, uma empresa de treinamentos e tal. Me fala um pouco mais. Eu falei, pastor, eu não estou aqui para falar da empresa, eu estou aqui para apresentar o amigo que quer congregar. Naquele momento, ele escutou, logo quando terminou, ele falou assim, mas fala desse treinamento para mim. E foi, eu falei do treinamento, esse pastor, o pastor Daniel Fiali, da Getsemane, ele falou, rapaz, isso aqui é muito bom, temos que trazer para a igreja. Pastor, depois daquele dia, as portas das igrejas no Brasil se abriram. Por incrível que pareça, até aquele momento, ninguém conseguia entrar para dentro das igrejas, porque realmente tinha essa situação. Era o momento que Deus estava preparando. Por meio da minha pessoa, nós fizemos a primeira turma em company, na igreja Batista Getsemane, na segunda turma, e hoje já temos várias cidades. Lá em Manaus, o apóstolo Renê Terranova treinou ele e a equipe dele, em São Paulo. Então, os pastores estão procurando. Sexta-feira agora, eu estou ministrando um workshop para pastores que vão fazer. Há 15 dias atrás, 20 dias, eu ministrei um workshop para a Assembleia de Deus, para mais ou menos 300 pastores que querem se desenvolver. Então, de fato, chegou o momento dos pastores buscar. E falando dessa conversão minha, voltando ali atrás um pouco, quando eu fui para a igreja, o que mais me chamou a atenção na igreja que eu aceitei Jesus, Comunidade Cristã de Ribeirão Preto, era o nível intelectual dos pastores. Eles eram formados, tinham uma boa dicção, eles falavam muito bem sobre a palavra de Deus. Então, para mim, que sou formado e etc., aquilo me atraiu. Hã? Me atraiu. Falei, pois essas pessoas não são leigas, elas sabem do que elas estão falando. E aquilo ali, fazem... Isso foi em 2002, são 14 anos e eu nunca saí da igreja. Que coisa linda. Nunca desviar nem para a direita nem para a esquerda. Ou seja, Deus te deu um novo campo de área profissional. Um novo polo, um novo campo ainda inexplorado, que é as igrejas. E é muito satisfatório. Se tem uma coisa mais gostosa, nós que somos cristãos, é de fato preparar o povo cristão. Se tem uma coisa que eu gosto, eu gosto de dar treinamento. Mas quando eu estou dentro de uma sala que eu vejo só são cristãos, é muito gostoso. Flui, flui, flui. Agora, isso não impede que quando eu estou em sala, eu também fale de Deus. Entendi. Eu também falo. Logo, eu não vou fazer uma pregação dentro de sala. Mas eu vou lá em todo momento. Os princípios e valores que mudaram a sua história, não tem como você ficar. Você acaba sendo... Tem que estar ali. Você transmite... Eu vou colocando, eu vou colocando. E deixo bem claro quem eu sou. Eu lembro, só para te dar um exemplo, São Paulo, capital. Fui convidado a ministrar na capital. Foi para mim, foi muito bom, porque se o senhor vê a minha história lá de trás, é uma história muito difícil, uma história como muitas pessoas que vêm do mundo, né? E eu fui convidado a voltar para a capital. Agora, não como uma pessoa fracassada, não como um derrotado, mas como um treinador de executivas na Avenida Paulista. E aí a pessoa que me convidou disse assim, olha, preciso te falar uma coisa. Eu falei, pois não. Olha, cuidado em falar de Deus dentro de sala. Lá você tem islâmicos, lá você tem cristãos, lá você tem católicos, lá você tem judeus, você tem espíritas. Sala com 30 executivos. Então, cuidado, evite falar. Ele falou, tá bom, querido. Perfeito. E aí começa a orar lá. Senhor, como que eu não vou falar do senhor dentro de uma sala? Minha vida foi transformada, foi algo extraordinário. Como que eu não vou falar para as pessoas? Como que eu vou negar a filha? Como que eu vou negar isso? E Deus me deu uma estratégia muito, muito legal. Quando eu abri a sessão, eu lembro como se fosse hoje. Falei assim, boa noite, era bom dia, porque era um sábado pela manhã. Falei, bom dia, sejam bem-vindos ao treinamento Mastermind, que tem como foco a liderança, inteligência interpessoal, inteligência emocional e a comunicação eficaz. Eu gostaria de fazer uma pergunta a todos. A pergunta é a seguinte. Independente do credo religioso, há de convir que teve um homem que dividiu a história. Foi ou não foi? Aí todo mundo ainda ficou perguntando, né? Aquela pergunta que você faz e você mesmo responde. E aí todo mundo ficou, que pergunta que esse cara quer fazer? Falei, olha, antes ele e depois ele. Mudou toda a história do mundo. Este homem foi Jesus Cristo. Isso há de... Todo mundo concorda. Sim ou sim? As pessoas concordaram. Falei, olha, depois, passado um tempo, um dos seus discípulos disseram assim, lá no último livro da Bíblia, disseram assim, Eis que estou a porta e bato aquele que abrir, eu entrarei com ele e se arei. Um pouquinho antes, o outro profeta disse assim, Eu não sou digno nem de amarrar as sandálias do que vem depois de mim. Queridos, eu quero fazer o papel nesse momento deste homem. Eu não sou digno de carregar, amarrar as suas sandálias. Que sabedoria! Deixa lá fora todas as suas insígnias, deixa lá fora todas as suas crenças e abre o teu coração. A fechadura está para o lado de dentro, só você pode abrir. Pastor, aquele dia foi maravilhoso. Foram 12 semanas, sem nenhuma falta, 30 empresários. Terminou o treinamento, eles um dia disseram assim, Estou chegando em Ribeirão Preto. Eu morava em Ribeirão Preto, 320 quilômetros. Estou chegando em Ribeirão Preto. Falei, como assim? Nós estamos indo te visitar. Eles alocaram o ônibus, alugaram o hotel todos e vieram para Ribeirão Preto visitar. Que maravilhoso, Maurício. Você criou vínculos. Sim. Isso é liderança. Você capacitou, você cuidou das emoções, você teve uma comunicação eficaz e você conseguiu unir provavelmente 30 pessoas que não se conheciam. Sim, sim, sim. E nós falamos direto, tem Facebook deles e tudo mais. Isso foi em 2006. Nós estamos em 2014. Então, tudo isso que eu estou falando, o Mastermind treina as pessoas. Nós não treinamos a pessoa para ser administrador de empresa, para ser contabilista, para ser advogado, mas nós treinamos a pessoa para ser melhor no que ela é. Esses dias atrás, estava aqui em Vespasiano e fui visitar um empresário. Um empresário do ramo de contabilidade. Cheguei até ele e começamos a conversar e perguntei para ele como tinha sido o programa para ele. Ele falou, maravilhoso. E eu vou citar o nome dele porque ele me permite. Eu falei, Mauro, maravilhoso. Mauro, me dá algumas evidências. Porque a palavra maravilhosa é muito genérica. O que é maravilhoso, Mauro? Ele falou, olha, eu trabalhava das 7 às 11. Eu não ganhava dinheiro. Eu estava com o meu casamento quase que indo para o buraco, porque quem trabalha demais me dá atenção para a família. Você ir embora, Mauro, você deve ter percebido que eu não falava muito lá no treinamento. Mas eu aplicava muito aqui dentro da empresa. 250 clientes. Eu sentei com todos os 250. Negociei novos termos de trabalho. Porque nós trabalhamos negociação também. Negociei novos termos de trabalho. 50 foram embora. Eram os que mais me davam trabalho. Olha, 200 ficaram. Estão investindo mais. Tinha aqui na minha equipe um grupo de pessoas já de muito tempo. Estavam meio desanimados, descontentes. Sentei com eles. Negociei novos termos. Alguns ficaram, outros foram embora. Hoje está mais eficaz. Hoje eu chego às 8 e saio às 18. Ganho mais dinheiro, fico mais com a minha família. Isso é maravilhoso. Não ensinei ele a mexer com contabilidade. O que eu dei para ele, ferramentas para lidar com quem? Lidar com liderança situacional. Lidar com inteligência interpessoal. Lidar com inteligência emocional. E ter uma comunicação. Coisa maravilhosa, Maurício. Maurício, nosso tempo já passou aqui. Praticamente, eu passo rápido, né? É verdade. E, não sei, eu percebendo isso aqui agora. Eu sei que muita gente nos assiste agora. Uma turma de Mastermind é formada por 30 pessoas. Máximo, né? Máximo. Poderíamos formar uma turma de pessoas que estão assistindo agora a esse programa? Teria uma condição especial? Eles te ligando? Você vai conversar com eles e oferecer? Vou, vou sim. Se a pessoa que está assistindo agora, seja um empresário, seja um executivo, seja um profissional liberal, seja um pastor, pode entrar em contato comigo, sim, que eu vou fazer algo especial mesmo, do coração. E quando eu falo de especial, eu sou um homem de cumprir palavra. Porque sirva um Deus que não é um homem para mentir, nem filho de homem para se enganar. Então, aquilo que é dito por mim é cumprido. Então, vamos colocar aí um prazo. Vamos colocar assim, as primeiras 30 pessoas que ligarem, você pode ser pastor, um líder, para o Maurício, você vai ter uma condição especial e quem sabe isso aí não pode transformar a sua história. Tem um e-mail dele aí na tela, que é mauricio.mastermind.com.br. Você pode indicar para alguém, para o seu pai, para o seu irmão, para alguém que você perceba que precisa de ajuda na sua vida. Não é só porque ele é líder, ele é gerente, a supervisão, não. Qualquer pessoa pode fazer. E a vida dela pode ser potencializada por uma transformação que vem de Deus, mas por ferramentas também que Deus deu a ele, a um homem. E aí nós vamos ter notícia aqui dessa turma. Você quer deixar o seu telefone também? Sim. É o meu telefone pessoal, 9856-6100. 9856-6100. 9856-6100. Vamos ver se a gente consegue formar uma turma e aí nós vamos lá te entrevistar, vamos acompanhar isso. Vai ser legal demais. Vai ser algo muito interessante. Que jovem. Maurício, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado pela experiência, né? E graças a Deus, porque um dia você ministrou e alguém teve o privilégio de ministrar o seu coração. Amém. E hoje você está aqui contando as coisas que Deus tem feito na sua vida. E para muitas outras, né? Amém. Obrigado mesmo, viu Maurício? Eu que agradeço. Deus te abençoe. Ben...